E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World F-16C Viper, fazendo mais um lançamento de AGM-88C. Dessa vez vamos tentar pegar um ninho de cobra aqui, os SA-3. Pelo que eu me lembro lá no foco BMS, esses são os mais fraquinhos, quer ver? F-7. Essa aqui é a antena onde o misso vai travar. Aqui temos um lançador, outro lançador, outro lançador, outro lançador, outra antena. Aqueles carrinhos de suporte que sempre tem, né? Mas é o nosso alvo principal, é esse aqui. Vamos configurar o armamento aqui. Armamento AG, AGM-88 ligado. Vamos voltar para a tela de navegação. Vamos dar um zoom aqui. De lá de cá, vamos ligar o sensor. SA-3. Vamos ver na tabelinha aqui onde ele está. Vamos colocar o sistema para rastrear só ele. Na 2, na 3. Então você tira esse aqui, esse aqui, esse aqui. Vamos deixar o S aqui. Ele já está aqui. Vamos colocar aqui para rastrear o mais rápido possível. Isso aqui é um reset. Beleza. Aquele esqueminha. Aponta para lá. E aguarde ele mostrar os dentes, como eu gosto de falar. Olha ali, ó. O S, é... A antena S já apontou ali. Vamos ver se a gente trava. Ela está como SA. Pera aí, dá um zoom aqui. Aqui, ó. 3A. Quando eu tiver 3T, você trava. Não está em só aí, não. Agora sim, desculpa aí. Quando eu tiver 3T ou SA, você trava. Só aguardar aí, só um instantinho. Só descer esse banco um pouquinho. Não tem uma folguinha, se não, na hora de acelerar para aquela correria. Ah, as crianças lá, ó. É uma pena que essa versão do F-16 aqui só carrega 2. E ainda tem um detalhe. Se não falha a memória, ele carrega bem na posição do tanque de combustível. Ainda tem o layout lá que eu não vi. Mas, a princípio, é isso mesmo. Agora que eu estou alhando, filho. É isso mesmo. Você quer ver? Ei, ei, ei. Fazer o quê, né? Vamos ver se ele mostra os dentes ali. Vai, vai, vai. Olha lá, o S3 e a antena. O S3 e o S, você pode travar em qualquer um dos dois que... Mostrar os dentes lá primeiro. Estou achando que eu vou ter que dar uma ajudinha para ele, filho. Ah, ele acha que eu só estou passando por cima. Deixa eu descer só um pouquinho aqui. Alô, tem alguém em casa? Alô, tem alguém em casa? Alô, olha lá, está sobreposto, olha lá. 3T, travou, travou. E ele atirou também. Está bem ali no HUD, olha. Ih, deixa eu cair fora daqui. Olha ele lá, vindo. Ih, vai te pegar. Não vai não, filho. Não vai não, não é hoje não. Uhul. Ah, bané. Morreu antes da hora. É só trimar isso aqui, pessoal. Morreu antes da hora. Fazer o quê, né? Morreu? Morreu. Solta. Espera aí. Estabilizado. É só olhar lá embaixo. Espera aí. Você quer ver? Olha lá. E aí, coitado, morreu. Ixi, sobrou só ferro distorcido, como diz o outro. Foi mais fácil do que eu imaginei, filho. Achei que ia dar trabalho. Viu, hein? Pois bem, senhores. F16C vai para 2x0. F16C vai para 2x0. Já pegamos um, já pegamos o outro. Esquece de dar o joinha, né, pessoal? Esquece de assinar o canal. Eu ainda quero ver isso aqui, ó. Essa tabela no sistema aqui, ó. Se eu não me engano... Deixa eu ver uma colinha aqui. O S3 é o 120, eu acho. Espera aí. Não tem 120 aqui, não, filho. 123. Ah, já está no 123. Eu ainda preciso fazer uma busca de informação sobre esse aqui, ó. Aguardo o próximo vídeo, pessoal. Valeu, fui! Tchau, tchau.